Capa 2 a fofota do futuro Direitamente da Pescapa pro mundo inteiro Você pode ser maluco Mas é teu pai dele Deve respeitar Pescapa DJ Raro Eu também não sei Tudo lá Eu também não sei Tudo lá Escorregou Escorregou, escorregou Vai pra frente Escorregou Escorregou, escorregou Da beleza Escorregou, escorregou La Mascuade escorregou Escorregou, escorregou Eu também não sei Tudo lá Eu também não sei Tudo lá Se preparam pro combate O vosso tempo já acabou Me recordo naquele tempo Quem batia a Mascuade Quem batia a Portulila Quem batia a Bruno M Nesse tempo também existia Nesse tempo já batia Com sucesso bola e seca Bola e seca Tchau Escorregou Escorregou, escorregou Ui, pega a prata Escorregou Escorregou, escorregou Pronto prata Escorregou Escorregou, escorregou Eu também não sei Eu também não sei Tudo lá Eu também não sei Tudo lá Tete, seu presidente da república Também não sabe A primeira dama também não sabe Quem é você que não dança Eu também não sei Eu também não sei O Kuduro é muito forte Ontem fugiram no Walsing Ontem fugiram no Semba Já perdemos muitos tropas Quem dava vida no Kuduro Já perdemos o recopeta Já perdemos o Abibão Já perdemos a própria lixa O que tão vivo no Kuduro Até agora não fazem nada Me deixaram sozinho Uma ronda Com Kuduro Com Kuduro morreu DJ Raro acorta Com todo o tapifo Pois com que chimorreira Uou O também não sei Uou Tudo lá Uou O também não sei Uou Tudo lá Escorregou Escorregou, escorregou DJ Nightly Escorregou Escorregou, escorregou Urra e Panta Escorregou Escorregou, escorregou Escorregou, escorregou Escorregou, escorregou Uou Eu também não sei Não tô lá Uou Tudo lá Até tem atenção mesmo Que tem raro DJ Closo Abraço ao Pacinho de Toulopa A Edna do Kuduro Amese A Fofa que gasta É muita pessoa que trabalha no Kuduro A meu administrador do Cone Que está trabalhando E o administrador Lito É muita pessoa que dá força no Kuduro Até o desfazedor do Kuduro Verdadeiro Até tem atenção Kuduro tá de volta Ou vai com picareta Ou vai com picareta ou machado Nem sempre que gira dado Você tira a cena Até tem atenção O Crispim O Sul O Mocetipinto De dança e produções A V Nemo Temente Gente, homem, destreço e viagem A meus irmãos do coração Gapapé Produções Deixou o rei da cara Pai do Kuduro DJ Mone A melhor taf Produções Joy Music O melhor João Nilson Uou 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 Vamos, preguiçoso Trabalho DJ Raro Tchau 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 Tchau